Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Mais uma vez, com muita satisfação, eu retorno para o nosso encontro de todos os dias. Hoje eu quero meditar com você na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9 ao 10, que diz assim Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, um tema polêmico e importante é levantado por ele o perigo da busca desenfreada por mais e mais riquezas. Paulo não está dizendo em sua carta que possuir bens materiais e ser próspero financeiramente seja errado. Pelo contrário, o que ele está claramente dizendo nesta carta é que esse caminho é perigoso e nele contém as encruzilhadas da cobiça e alguns laços, ou seja, armadilhas que podem levar à ruína. O que Paulo está querendo dizer é que nesse caminho para se conquistar cada vez mais, muitos perdem o medo e com isso deixam de lado alguns princípios e acabam fazendo negócios gigantes, dívidas exorbitantes em prol de ter mais. Vão perdendo o medo e essa é a grande armadilha, o laço de que Paulo está falando a Timóteo. Quando Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele está dizendo que não devemos colocar o nosso foco só no dinheiro, esquecendo principalmente da nossa fé. Existem pessoas que deixam de acreditar em Deus e passam a confiar somente naquilo que possuem nas suas contas bancárias ou nos seus bens materiais. Vivemos em uma sociedade que vive de aparência, tão pobre que só tem como tesouro o próprio dinheiro. E se você tem vivido assim, meu querido, uma vida de preocupações dia e noite por conquistar mais dinheiro e manter uma vida que talvez não seja sua vida, há tempo de perder esse amor obsessivo pelo dinheiro, de ser escravo das cifras e voltar a ter paz e ter comando sobre o dinheiro e não mais deixá-lo comandar a sua vida e tirar as suas noites de sono. Não deixe as riquezas desviar a sua fé, te causar males e transpassar a si mesmo com muitas dores, ou seja, ter a alma ferida por angústia, ansiedade e até mesmo depressão por causa deste amor demasiado ao dinheiro. E para te ajudar, eu finalizo deixando um versículo que, se colocado em prática, te colocará como a pessoa mais próspera desta terra. Mateus 6, versículo 33 Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe a ter domínio sobre o dinheiro e não o dinheiro ter domínio sobre você. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, fiel e bondoso, Tu és o dono do ouro e da prata, Pai. Tudo foi feito por intermédio da Tua vontade. E quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, tudo o Senhor vai nos acrescentando. Davi disse que já estava velho e nunca viu um justo mendigar o pão, porque o Senhor supre em todas as nossas necessidades. Por isso, Pai, nós declaramos o nosso amor no Senhor, na Tua Palavra, no Teu Evangelho, e que não seremos escravos do dinheiro, mas sim o dinheiro é que nos servirá. Nós oramos ao Senhor pedindo sabedoria na área financeira. Assim nós oramos, assim nós cremos, em um nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu encerro por aqui. O Todo-Poderoso permitindo, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.